Ontem à noite, também teve prisões e apreensão de drogas em Arcos e Divinópolis. Esse caso liga as duas cidades. A PM recebeu a informação de que uma dupla aqui de Divinópolis estaria levando drogas para um traficante lá de Arcos. E aí eu sempre ressalto o serviço de inteligência da polícia. Recebem a informação, começam a checar e começam a monitorar. Resultado, lá em Arcos, ontem à noite, a polícia abordou os dois suspeitos de 22 e 25 anos e eles foram presos porque os policiais encontraram com eles algumas pedras de craque. Você vai ver, inclusive, o material que foi encontrado primeiro. Só que a operação continuou. Na casa do rapaz de 22 anos, essas pedras foram encontradas primeiro lá com eles. Mas aqui no bairro Ipiranga, na casa do rapaz de 22 anos, aqui em Divinópolis, foram encontradas maconha, cocaína, balança de precisão e mais material usado no preparo de droga. Na casa do outro suspeito de 25 anos, no centro de Divinópolis, tinha mais porções de maconha, cocaína e ainda balança de precisão. Os dois foram presos em flagrante. E aí, durante a apuração desse caso, teve um detalhe que me chamou a atenção. Observe essa foto aí nas embalagens da droga. Eu fiquei curioso, parecendo figurinha de álbum de Copa do Mundo, não tá? Copa de futebol, de futebol, de campeonato. Sabe quem é essa figurinha aí? Esse sujeito aí da foto? E por que o uso dela? Esse aí é o famoso Pablo Escobar. Um narcotraficante colombiano, chefe do cartel de Medellín, uma organização criminosa responsável pelo fornecimento de 80% da cocaína que foi despejada em vários países do mundo nos anos de 1980 e 1990. Ele foi o criminoso mais procurado do mundo, foi morto há 30 anos e por 8 anos ele esteve entre os homens mais ricos do mundo e atribui-se a ele nada mais, nada menos do que de 3 a 5 mil homicídios. Era desse jeito que funcionava o negócio dele, né? Um dos homens mais ricos do mundo, por vários anos, uma fortuna acumulada, cadeia nem se fala, acabou morto. É o fim. Adiantou o quê? E por isso, inclusive, aqui ó, esse número aqui, ó, 128482, é o número usado em uma das vezes que ele foi preso, mas é a fotografia mais conhecida dele. Inclusive, tem vários materiais com esse mesmo número, com a fotografia dele. Você encontra facilmente na internet aí, porque ele é meio que vangloriado aí, infelizmente, no mundo do crime. Mas agora vem cá comigo, só eu e você, principalmente você que está nessa vida aí. De que que adiantou o dinheiro do Pablo Escobar? De que adiantou? Olha que a fortuna dele. Ele foi um dos homens mais ricos do mundo por vários anos. Adiantou de quê? E você, nessa pitimba, correndo da polícia, devendo para traficante, concorrente, correndo o risco de ser morto, porque o seu dinheiro em relação a ele, é nada. Com o dinheiro que ele tinha, aconteceu o quê? Olha lá, há 30 anos. Adiantou o quê o dinheiro? Nada. Nada, nada, nada e nada. Da mesma forma que não adianta também em outras situações. Não é só em relação ao tráfico, não. Se você está na criminalidade, o seu destino é certo. Pode ter certeza. Vai cadeia, vai caixão. Vida boa não precisa esperar. Você pode ter uma falsa sensação, mas não adianta. O fim de todos, nós sabemos qual é. Vai continuar nessa? E não é só, como eu falei, não é só na criminalidade, não, porque tem gente aí que é capaz de tudo por dinheiro, né? Passa a perna nos outros, fala mal, nossa senhora, mas o que tem de gente que, ó, tramela, tramela, fala, fala da vida dos outros, por causa de dinheiro. Tenta prejudicar o outro, às vezes, numa atividade, num trabalho, numa associação, às vezes na política, inventa mentira, tudo em troca de dinheiro. Vai adiantar o quê? Nada. Você vai morrer, você vai pro mesmo lugar onde todos nós vamos. Quer dizer, todos nós não, né? Porque aí vai depender da crença de cada um. Quem mexe com droga, quem mexe com crime, bandido, eu acho que pro céu não vai. Mas aí é a percepção de cada um.